Muito bem, agora vamos para o interior de Rondônia, a cheia de rios no interior do nosso estado está deixando dezenas de famílias desabrigadas. Na zona rural de Rolim de Moura, a cheia do rio São Pedro atingiu diretamente pelo menos 15 famílias, que estão ilhadas por conta da inundação das vias de acesso. A água chegou a poucos metros da rodovia 383, uma das principais da região. A situação provocada pelas últimas chuvas é pior nos municípios de Cacual e Pimenta Bueno, onde várias famílias ficaram desabrigadas. Aqui em Cacual, mais de 20 famílias tiveram que deixar suas casas por causa da enchente. Os bairros mais atingidos foram Liberdade e o Santo Antônio, onde a água invadiu as ruas. Morador de uma das áreas afetadas, Josimar ainda permanece em casa, mas para sair, só mesmo de barco. Na verdade, eu não esperava que a água ia vir aqui não, ela podia vir rasinho na rua, igual as outras vezes. Aí você ficou assustado? É, pelo tanto de água, né, porque eu tenho minhas crianças também, que eu nem fui estudar, como é que vai estudar em barco, não tem como. Para sair de casa? Só as fotos de barco, está ali na salvação. Aqui eu fiz fotos de latão de tombor do Zé Lito, que é para os vizinhos, que aí tem o meu e tem para os vizinhos, um para ajudar o outro aqui. Segundo a Defesa Civil de Cacual, o Rio Machado já ultrapassou os 10 metros. Nos últimos anos aí foi o maior nível registrado, né, nós temos uma régua na ponte do Rio Machado aqui em Cacual, essa régua já ficou submersa, então excedeu o nível máximo do rio. A gente estima nesse momento que o rio deve estar em torno de 11 metros e meio, nesse momento. Algumas famílias foram alojadas em uma escola, mas a maioria preferiu ficar na casa de parentes. Em Pimenta Bueno, cerca de 200 pessoas também ficaram desabrigadas. Um ginásio de esportes foi disponibilizado para abrigar os moradores. Na cidade, a população sofre principalmente com a cheia do Rio Pimenta, o maior, que chegou à marca dos 10 metros e 18 centímetros, apenas 2 centímetros abaixo da marca histórica. De acordo com a Defesa Civil, a situação ainda é preocupante, mas a boa notícia é que as águas dos rios da região já começaram a baixar. O alerta fica nas condições meteorológicas dos próximos dias.